Pessoal, muito boa tarde. Os deputados, o Congresso Nacional acaba de aprovar, de definir o valor do novo salário mínimo para o povo brasileiro em 2019. Quanto que o brasileiro vai passar a ganhar? Qual o valor real do salário mínimo? E teve um aumento, o valor aumentou. Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês, eu já vou divulgar qual é o valor, só rapidinho aqui, um deputado estadual, pessoal, vocês veem que os deputados estão bem ligados com os anseios do povo brasileiro. Um deputado estadual no Brasil, ele ganha em média R$ 25 mil por mês. Aí tem o auxílio moradia de R$ 5 mil, auxílio terno, é uns R$ 30 mil, R$ 35 mil um deputado estadual. Federal também mais ou menos a mesma coisa, ele está aqui. Vereadores, né, esses que usam em São Paulo, por exemplo, eles aprovaram o aumento do próprio salário. A maioria aí está ganhando em média de, no interior, R$ 7 mil a R$ 10 mil, nas capitais aí, de R$ 20 mil a R$ 25 mil, né? Belo Horizonte, o mesmo valor, Minas Gerais, vamos lá. Aí está aqui, o nosso querido e amado presidente Michel Temer, ele recebe aí quase R$ 30 mil de salário, mas ele tem uma aposentadoria também, gente, ó, não sei se dá para ler aí, R$ 45 mil de aposentadoria. E os nossos representantes, os deputados e senadores, aprovaram o aumento. Está definido o valor do novo salário mínimo, eu vou falar aqui para vocês, o valor é de, ó, hoje é uma miséria, né? O povo está vivendo aí com o salário mínimo na casa dos R$ 954, mas agora teve um aumento e eu peço que você compartilhe esse vídeo para que todo o Brasil festeje aí a boa notícia. Salário mínimo não vai ser mais a miséria de R$ 954, não. Salário mínimo hoje, a partir de 2019, ele vai ser de R$ 998, é isso, gente, R$ 40,00 de aumento. O povo se lascando e os políticos aí, presidente 100 mil, deputados 35, vereador 20, o povo se lascando, o povo se lascando, vamos continuar de braço cruzado, vamos continuar só aqui na rede social, de braço cruzado sem fazer nada. Vamos ver se a gente pega essa notícia aqui agora, divulga para o Brasil inteiro e não aceita isso não, porque aí você é brincar com a cara do povo, e você é dar um tapa na cara do brasileiro, o povo sem saúde, sem emprego, sem nada, não é miséria, não ganhando nada, esses vagabundos enriquecendo e vêm com aumento de R$ 40,00. Vamos para cima desse povo agora, gente? E se vocês não for comigo não, nós não estamos juntos não.